Música Pessoal, são cercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um episódio da nossa série Minecraft Play-Doh É verdade pessoal, estamos então aqui para mais um episódio de Minecraft Play-Doh Como vocês podem ver, eu decidi continuar esta série porque vocês gostaram muito Só que nós tivemos um pequeno problema, na verdade eu tive um pequeno problema E foi por isso que eu tive estes dias todos sem trazer nenhum episódio de Play-Doh O que aconteceu pessoal? Aconteceu que o servidor onde nós estávamos a gravar, onde eu estava a gravar na verdade Não quis que eu continuasse a série lá, não quis que eu fizesse a minha série lá Então o que é que eu decidi? Eu decidi vir para outro servidor Servidor o qual eu não vos vou passar o IP, não vos vou passar nada porque não vale a pena Não vale a pena eu estar-vos a passar porque senão depois torna-se uma loucura E o pessoal pode entrar na minha ilha e é meio chato Então eu não vos vou passar o IP pelo menos por enquanto Talvez futuramente eu passe quando já tiver a ilha bastante bem construída e tal Para vocês poderem visitar por vocês próprios Mas por enquanto eu não quero que estejam a mexer muito na minha ilha Não vai ser que alguém se lembre e venha com TNTs e me destrua a ilha Então eu prefiro não fazer isso E como vocês podem ver a ilha é exatamente igual Eu encontrei outro servidor que tinha a ilha exatamente igual E agora nós vamos continuar a nossa construçãozinha pessoal É verdade, obviamente os meus itens não são os mesmos Mas está bastante parecido, está bom? Ok, o que é que nós vamos ter que fazer no episódio de hoje pessoal? No episódio de hoje nós vamos ter que arranjar bastante cobblestone Vamos ter... Isto é iron? LOL! LOL! Nós podemos achar minérios aqui assim? Oh my fucking god, que épico! Eia, que louco mano, a sério, que louco mano Eia, que louco mano Pessoal, isto serve para quê? Para nós podemos ter algumas minérias, podemos usar ou então vendê-los Porque nós podemos vender isto tudo Ih caraças, mas caiu também tudo lá, né caralho Estar sempre tudo a cair para lá também não é assim muito útil Espera, aqui assim Nós temos que fazer um sistema aqui Nós vamos ter que fazer um sistema aqui que isto funcione perfeito pessoal Então o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar esta terra daqui Ai, 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 ai Espera, calma, 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 calma Eu já ia fazer cagada Espera aí, ok Eu vou aproveitar, já que temos esta terra toda Eu vou tirar esta terra toda daqui E vamos colocar aqui os nossos bloquinhos Assim, assim Espera, calma, colocamos aqui bloco E vamos continuar a tirar estes blocos daqui Porquê? Porque assim nós vamos poder fazer a nossa ilha ficar bastante boa E sem precisar de utilizar esta terra toda Nós depois podemos colocar neste nível mais abaixo que nós estamos a construir Poder colocar a nossa plataforma Como vocês sabem Esta série Ou então aqueles que não saibam Não viram o primeiro episódio Eu vou deixar o link do primeiro episódio na descrição Para vocês verem pessoal E uma anotação aqui do lado esquerdo Para vocês irem para o episódio anterior E consiste em que pessoal Esta série de Minecraft Play-Doh Para aqueles que não sabem Play-Doh É tipo Aquela massinha que nós utilizamos para fazer brincadeiras Estão a ver? Tipo Aquela massinha Aquela plasticina Estão a ver? Tipo Acho que é bastante conhecida até Muitos de vocês devem conhecer de certeza Isto é cobblestone? Então isto é stone Isto fez stone, mano Isto faz de tudo menos cobblestone Lol, que estranho Olha para isto Stone Ok Espera, ouro Ouro Lápis Lazuli Espera, calma Que nós temos que andar a passar assim Porque senão estamos lixados E nós temos mesmo que fazer aqui um sistema, mano Espera aí, calma, 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 calma Vamos pegar aquela areia Já agora Já que estamos aqui Vamos pegar esta areia E vamos pegar esta areia E vamos pegar esta areia E vamos pegar esta areia aqui Exatamente Isto tem aqui alguma coisa Ahhhh Caiu! Filha da mãe, mano Filha da mãe, mano E agora? Espera aí, calma Assim Agora vamos colocar aqui um bloco destes Calma Volta para lá, para dentro E vamos colocar bloco e bloco E agora vamos começar a subir Colocamos bloquito, bloquito, bloquito Pronto, perfeito Agora sim podemos tampar O que é que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero fazer uma salinha Estão a perceber? Eu vou fazer aqui uma salinha assim Que é para isto não acontecer nenhum tipo de problema Estão a perceber? A minha árvore cresceu E pronto, basicamente o que é que nós vamos fazer nesta série, pessoal? Nesta série o objetivo dela é nós simplesmente construirmos tudo o que nós conseguirmos com bloquinhos, pessoal Tipo, com bloquinhos tipo de clay, de argila, de lã Esses bloquinhos assim, estão a perceber? Eu quero construir um... os bonecos, tão simples quanto isso Tipo, por exemplo, eu quero construir, sei lá, apetece-me construir o Bob Esponja Eu vou construir o Bob Esponja Eu vou construir os bonecos do Tommy Jerry Eu vou construir todos estes bonecos que são conhecidos dos desenhos animados Eu quero construir, pessoal Então, se vocês quiserem que eu faça isso, digam-me nos comentários, tá bom? Que é muito importante mesmo, tá? Ok, o que eu pretendo fazer agora? Agora eu espero que isto funcione E não aconteça de cair para o outro lado Ih, ia cair na mesma, mano Ei, ia cair tudo lá também, meu Meu Deus do céu Peraí, calma Assim 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 Ó, agora está a funcionar Agora está a funcionar, pessoal Agora está a funcionar Olha só Agora Redstone Redstone Ouro Carvão Cobblestone O problema é esse, mano É que nós estamos a conseguir bastantes materiais Só que Não são materiais que possam ser úteis Tipo Para nós vendermos assim Tipo Aos montes Estão a ver? Se fosse só Cobblestone Nós podíamos vender isto tudo aos montes E depois Comprar Os minérios que nós precisássemos Ou os blocos de argila Que nós vamos precisar bastante Ou esses blocos assim, estão a perceber? Só que assim não estamos a fazer muita Muita coisa lucruosa Lucrativa Mas pronto Vamos tirar isto daqui Peraí Deixa-me tirar isto E por enquanto Nós ainda não vamos ter nenhuma plataforma, pessoal Mas nós vamos ir melhorando isto cada vez mais Nós temos é que ter uma plataforma Que nós possamos construir Pelo menos colocar a nossa árvore E depois ir construindo coisas com massinha Como vocês podem ver Eu tomei com uma texture pack Que faz com que fique tipo uma textura muito fofinha com os blocos, pessoal Vocês não fazem ideia Olhem só os blocos aqui Olhem só Se eu fizer aqui barra shop Olhem só, pessoal Colors Olhem só os blocos de lã, pessoal Vamos mudar aqui de página Olhem só os blocos de gelo De gelo não De coisa Olhem só os blocos de argila Os blocos de argila são os blocos mais bonitos que tem, mano Olhem só que blocos lindos Parece massinha, mano Olhem só este roxo, este azul Este vermelho, o verde Olhem só o amarelo, o azulzinho, o laranja O branco Parece mesmo massinha, mano Parece mesmo massinha, mano E vai dar para construir umas coisas muito fixas Imaginem um Bob Esponja Imaginem, sei lá O Ben 10 Tudo tipo feito de forma pequenina Bonequinhos compactos Que fiquem bonitinhos, estão a perceber? Nada de agressivo, nada gigantesco, nada demais Tipo bonequinhos pequeninos Que fiquem bonitos, estão a perceber? Eu acho que iria ficar brutal E é isso que eu quero fazer, estão a perceber? É isso que eu quero fazer Eu não tenho muita cobblestone Na verdade eu estou com muita pouca cobblestone Mas eu precisava mesmo de começar a vender, meu Começar a vender cobblestone Ou vender alguma outra coisa Epá, por um lado isto é bom Por outro lado não é bom, mano Por outro lado não é nada bom Vamos fazer então aqui a plataforma De forma a funcionar 4, 3, 2 Pronto Acabaram os meus blocos Filha da mãe, mano É muito chato, mano Porque tipo Os blocos vão acabar muito rápido Muito rápido mesmo Ai caralho Bom Eu vou tirar então aqui esta terra toda Vamos tirar esta terra toda daqui Que pode ser... Terra, mano! Filha da mãe Isto é gravel aqui, né? Que que era isto? Uou Isto é uma terra diferente, mano? Não é? Realmente parece Ok, pronto Vamos então deixar aqui assim Que assim Como vocês podem ver Não está... Não está... Não está a cair Né? Deixa-me ver se... Aqui... Agora vai ficar um buraco aí, mano Agora vou ter que colocar terra E pus-me a inventar em vez de... Ai, nossa senhora Nossa senhora Vamos colocar aqui Vamos fazer assim Parte Ah, mano Mas é que tipo isto Podia nos dar outros blocos, mano? Sei lá Podia nos dar outros blocos Isto está... Está meio que... Ineficaz, mano Só temos duas cobblestones, meu Pronto Será que nós podemos vender os materiais, meu? Deixa-me ver... Shop Eu não sei quanto é que eu tenho Redstone items My... My... My selenium Minerals 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 Vamos lá ver aqui minerals Ok, eu tenho três emeralds Vamos lá vender aqui To sell all Confirme Mano, não vendi nada Mano, não vendi nada Sell hard Não dá para vender, mano Confirme Não dá para vender, mano Lapis lazuli Temos que vendê-los como Lapis lazuli blocks, mano Ah, mano Ah, mano Não dá, mano Não dá para vender as coisinhas, mano Não dá, mano Ah, estou bem triste, meu Nós vamos ter que acumular muita coisa para poder fazer dinheiro, meu Para poder fazer dinheiro, vamos ter que acumular muito, meu Vai custar muito o trabalho, meu Vocês não fazem ideia Eu queria ter também outra vaquinha Eu acho que dá para ter outra vaquinha Não dá Spawners Ih... Não, mas é spawners, meu Não é ovos, mano Espera aí, deixa eu ver se tem aqui em ovos Não, mano Só tem ovos do villager Ei, que bosta, mano Mas eu queria ovos de vaca Espera aí Deixa eu ver aqui Zombie Tá, 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 tá Calma, ok, pronto Pelo menos Ui! What the fuck 500 mil, mano Onde é que eu vou conseguir comida, então? Quer dizer, tudo vende-se Tudo compra-se Mas para vender está quieto, né? Para vender está quieto Deixa eu ver se eu consigo vender pelo menos madeira Deixa eu ver Spruce Dark... Isto é... Oakwood Ok Oakwood Espera aí, onde é que está Oakwood? Está aqui Sell price Sell Sell, mano! Confirme E eu preciso de 64 Oh my god Eu preciso de 64 Eu preciso de um pack das coisas que me diz aí Para eu poder finalmente vender as coisas Ei! Isto vai dar muito trabalho, pessoal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pessoal, vocês querem continuar a ver a série? Se vocês querem a continuação desta série Por favor, deixem o vosso like, pessoal Se vocês querem que eu faça isto em single player Ou seja, tipo, no meu... Num mapa no single player Para eu poder, tipo Avançar mais facilmente Sem nenhum tipo destes plugins e etc Digam-me também nos comentários Porque eu tenho também este mapa E eu poderia fazê-lo em single player Então, por favor, digam-me nos comentários Se vocês querem que eu continue em single player E eu vá pegando algumas coisas talvez em game mode Ou eu faça... Ou eu salto diretamente para a parte Onde eu vou construir Etc, etc, etc Por favor, digam-me nos comentários, tá? Deixem o vosso like Se vocês gostaram deste vídeo Favoritem-se se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E é isso, pessoal Mais uma vez então Porque vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem